Bate 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 no joelho Tum tum tum, faz o coração, tum tum tum, faz o coração, esse é o ritmo que faz nossa canção Tum tum tum, bate o coração, tum tum tum, bate o coração, tum tum tum, bate o coração, esse é o ritmo que faz nossa canção Bate, bate, bate no joelho Bate, bate, bate no barrigão Fazendo o ritmo como um relógio Imitando o som do nosso coração Tum, 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 bate o coração Tum, 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 bate o coração Tum, 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 bate o coração Esse é o ritmo que faz nossa canção Tum, 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 tum